Terminou o Mare Nostro, mas é só um dia de intervalo, não tem muito tempo não. A moçada já está viajando hoje, segunda-feira, rumo à Chartres, na França. E não é uma viagem tão pequena, não. São 600 metros do norte da Espanha para o sul da França, para disputar o Aberto da França, que acontece em terça e quarta-feira. A seleção brasileira ainda nada no final de semana, de sexta até domingo, sete colhe. Alguns adadores da seleção brasileira, inclusive o grupo do Minas Tênis Clube, e preferiu retornar ao Brasil, ou já estava previsto. O pessoal terminou a etapa do Mare Nostro e o Barcelona e retorna ao Brasil. O grupo que fica para o Aberto da França e o Sete Colhe é um grupo maior, vai ser o maior número de atletas que o Brasil vai ter dentro da água. O Circuito Mare Nostro terminou, o Barcelona no último dia foram só três medalhas para o Brasil. Nós ganhamos duas pratas e um bronze, pratas com o Guilherme Guido e o Filipe Lima, e o bronze com o Bruno Frazo. Analisando as provas do último dia, nós começamos com os 1.500 metros nado livre, a presença brasileira foi do Miguel Leite Valente. A gente já tinha falado durante a transmissão de que o Miguel estava doente, e isso ficou muito evidente no desempenho dele durante a semana, até esperávamos que ele nadasse melhor, mas não nadou bem. Nadou mais de 40 segundos acima do seu melhor, e mesmo tendo nadado na última série, acabou ficando bastante para trás. Prova que acabou de ser vencida pelo nadador Yamika da República Tcheca não foi uma boa marca, não. Mas nadar fundo durante a temporada não é tão fácil nadar forte. Ganharam com 15-0-3. Vieram na sequência as provas de 50 metros costas feminino, nenhuma nenhuma menina nadadora nadando na casa dos 27 segundos. Lembrando que Tchere Medeiros continua sendo o melhor tempo do mundo, com 27-36 que ela fez no Troféu Brasil. Veio o 50 peito, mais uma grande performance do Adam Piri. Está nadando muito, inclusive foram as melhores performances do Adam Piri em temporada, tanto no 5 peito no dia anterior, no 58-15, como no domingo, os 26-55 no 50 peito. Saiu bastante satisfeito o Adam Piri, nadando muito bem, boas marcas, e o brasileiro Filipe Lima ficou com a medalha de prata, mas dessa vez não nadou para 26 segundos. Filipe, que este ano já nadou nove vezes abaixo dos 27 segundos, fez 27-02 e ganhou a medalha de prata. Chegada errada. Se tivesse chegado de forma adequada, como fez especialmente em Mônaco, no final de semana passada, que fez 26-31, o melhor tempo do mundo, teria feito, com certeza, o seu 26 aí. Mas uma das coisas interessantes é de que esse Circuito Maranostro mostra também alguns nadadores que começam a sentir um pouco mais as três etapas de competição. Detalhe, o Filipe consegue um melhor resultado no sábado, no sem peito, o melhor tempo da vida em temporada. Ele nunca tinha nadado para 59 em temporada, e no domingo ele não tem a velocidade para os 50, porque são provas distintas, energias distintas, e até a forma técnica com que ele nadou no domingo, acabou afetando o seu desempenho. A próxima prova do Brasil foram os 400 medley do Brandon Almeida, uma melhora significativa em relação ao Brandon que a gente viu durante a semana, na etapa de Canet, mas não o suficiente. Eu ainda acho que o Brandon é um garoto que tem condição, não só de repetir a final do Campeonato Mundial de Budapeste que ele fez, mas ainda talvez até nadar melhor. Eu sempre disse para o Brandon, eu quero ver o Brandon nadando abaixo de 4,10. Eu acredito que ele pode ser isso, só que os resultados ainda não aconteceram. Acredito que deve estar numa semana pesada de treinamento ainda, mas já foi melhor o Brandon que nós vimos ontem, em relação ao Brandon que nós tínhamos visto durante a semana. Uma das coisas que tem me chamado a atenção, e eu até falei com o Brandon sobre isso na última vez que nós conversamos, é de que ele ainda não encontrou o final de prova dele. Ou seja, aqueles finais maravilhosos do Brandon nadando para 58, às vezes até para 57 nos últimos 100 metros, isso não está acontecendo mais, e o Brandon sente falta disso, sente vontade. Há uma melhora significativa no lado do peito, tremenda melhora no peito, mas a gente quer ver aquele final de prova do Brandon de volta. A prova dos 100 metros do lado costas mostrou uma clara progressão do Guilherme Guido em relação ao meio da semana e do final da semana. O Guido melhorou não só os tempos, mas também a forma de nadar dos 50 costas, que ele foi medalha no sábado, como a medalha de prata no domingo dos 100 costas. Saída perfeita do Guido, virada perfeita. Chegada nem tanto, mesmo assim um 54,10. Para mim, acho que foi uma prova muito boa, muito expressiva para ele. Para quem tinha durante a semana, ele nadou mais para 5 ou 6 décimos acima disso. Ou seja, foi um nadador que melhorou bastante em relação à primeira para a segunda competição. O 50 metros do lado livre foi uma prova, se a gente analisar só a parte... Primeiro, muito contente de ter quatro brasileiros na final, em uma área nossa, isso é muito bacana para nós. Foi realmente sensacional. Só que, vamos falar um pouquinho sobre o Bruno Frazza. Eu até não entendi a prova dele, eu até quero ver a prova dele mais vezes, até para entender. E um detalhe, eu conversei com ele e ele também não entendeu. Ele disse que não se sentiu bem, ele disse que não se sentiu como deveria ter sentido. Ele, comparado na saída com o Christian do Colomever, ele até saiu melhor que o grego, mas acabou perdendo a prova para o grego também. Ele ficou na terceira colocação. Isso é importante para a gente saiba que não existe nada fácil. O Ben Proud vai ser um belo de um adversário, ganhou a prova com 21,58. E o Fratos acabou na terceira colocação com 20,89. Eu me lembro quando a gente fazia a transmissão da Copa dos Campeões na última etapa, que o Bruno Fratos andou para 22,0. O Eusébio, narrador do Sport TV, me perguntava, coach, o que isso quer dizer em relação ao Campeonato Mundial? Eu disse nada, absolutamente nada. E continuo dizendo agora, não tem nada a ver. O Bruno vive uma grande fase, ele fez 21,31 lá em Mônaco, o melhor tempo do mundo. Então, calma, não tem nada perdido ainda não, gente. O polimento não começou, a descanso não começou, tem que nadar bem na hora certa. Não adianta nadar o ano todo na melhor marca pessoal e quando chegar na hora de... Não adianta, mas uma coisa é certa. Alguma coisa não foi boa ontem. E isso é importante. E ele sabe, e ele reconhece. A prova de 200 metros borboleta feminino é um destaque porque a Brogarca Capas, ela que ganhou da Catinca Rossu no Campeonato Úngaro, tirando a Catinca Rossu da disputa do Mundial, ganhou com 2,7. Ela tinha feito 2,7,34 durante o Campeonato Úngaro e agora fez 2,7,98. As provas, as duas melhores marcas técnicas do Marenoz de Barcelona vieram de 200 feitos. Foi o 2,21 da Efimova no sábado e o 2,8,79 do Marco Koch no domingo. Os duas melhores marcas, masculino e feminino, vieram dessa prova de 200 feitos. E nenhuma das duas foi um brasileiro disputando as finais. A Bruna Leme nadou as eminatórias, nadou... E o Caio Pumbutiz não nadou a prova de 200 feitos dessa vez. O sem borboleta masculino, Vinícius Lanza, ficou na quarta colocação. Ele tinha sido medalha em Canet, fez 52,9. Ainda sentindo um pouco, ainda não está rendendo o que tinha que render. Gostei demais da saída dele, da saída de borda dele. Parque submersa muito boa. Ao final de prova, nem tanto. Catinca Rossu não teve dificuldade para vencer os 200 medalha. É mais uma vez ali fácil. Já tinha batido o recorde nas eliminatórias e ficou com 2,09 e 0,7 na final. Catinca Rossu acabou como a vencedora no feminino e o Michael Ender no masculino do circuito baranostro todo. Essa é a soma da pontuação dos melhores índices técnicos de cada etapa. A prova que teve bastante brasileiro nesse último dia foram os 200 metros nada do livre masculino. Uma prova que merece atenção. E eu acho que é muito interessante que a gente destaca essa prova porque ela não foi só a prova dos 200 livres. Ela foi o combate do Brasil contra a Grã-Bretanha. Estou falando da Grã-Bretanha, a equipe campeã mundial do 4x200 livre em 2015. A Grã-Bretanha, a vice-campeã olímpica do 4x200 do Rio 2016. E do Brasil, o emergente do 4x200 livre. E o Brasil tinha 3 nadadores na final, eles tinham 3 nadadores na final. Eles foram melhores que nós, eles colocaram 2 nadadores no pódio, na nossa frente. O Fernando Schaeffer foi o quarto colocado. 7 centésimos separou ele de uma medalha. Mas uma prova interessante porque mostra que a gente já começa a nadar de igual para igual para alguma de que é uma das melhores equipes do mundo. E isso é muito importante. Esse revezamento 4x200 livre é um revezamento bom para o Brasil e muito bom para a Grã-Bretanha. Mas nós estamos nadando próximos dele e diz que é importante. Precisamos acreditar. E falar em acreditar, eu acho que o Fernando Schaeffer demorou para acreditar na prova. Essa é a prova do Fernando. É a prova que ele mais gosta, é a prova que ele nada bem, é a prova que ele sabe atacar na hora certa. Entretanto, ele ainda está muito, mas muito conservador. Lembro quando ele entra para nadar à prova, ele se aproxima e a narração, quem fez a narração, acho que foi o Claudio Schroeder, olha como ele está calado, não tem sorriso nenhum, é muito frio. Fernando Schaeffer é muito concentrado, muito focado. É um nadador que tem uma capacidade incrível e ele precisa acreditar um pouquinho mais. Talvez se ele tivesse arriscado um pouquinho mais no início, talvez tivesse tido uma medalha de bronze. E por que não, hein? Até ganhar a prova ele poderia ter ganho. Está próximo, pode ter certeza que nós temos potencial para isso. Nós estamos com um belo 4x200 em andamento. Ele, Luiz Altamir, Breno Correia e até mesmo o João De Luca, que tem dificuldade para nadar em temporada para suas melhores marcas. É um nadador mais pesado, mais musculoso, mais velho. Já é mais difícil nadar uma prova em alto estilo, em alta performance durante a temporada. Para fechar o dia, acho que vale um destaque muito especial de um nadador que está nadando super bem. Ela estava, inclusive, retornando do Mara Nostra, fez uma bela campanha. Sua estreia em seleções brasileiras, a Lili Rodrigues, nadadora do Minas, sensacional. Ela que vai estar somente na prova do 4x200, batizado livre, dos Jogos Pan-Americanos. E fez uma bela de uma performance. Fez a melhor marca pessoal dela nos 400 livres, na eliminatória e na final. E já tinha feito a melhor marca dela nos 200 livres. Excelente resultado para a Lili. Aliás, tivemos uns bons resultados que às vezes se perdem. O fato do nadador não ser a medalha, propriamente dito, acaba se perdendo. Por exemplo, a Giovana Diamante fez a melhor marca pessoal dela nos 200 borboletas do Mara Nostra de Canenas na final B. Como a prova não foi transmitida, ninguém fica sabendo. Mas foi uma bela de uma performance. Então, aí tivemos nadadores que não foram bem. E nada bem. Mas faz parte. Eu acho que o competir em alto nível é isso. É você ter a oportunidade de desafiar, carregado com o seu treinamento e ter a resposta. Quem tem que nadar bem, vai nadar na hora certa. Vai ser no Campeonato Mundial e nos Jogos Pan-Americanos. Era isso. Por hoje fica apenas o aspecto positivo. Afinal, 21 medalhas do Circuito Mara Nostra para a Seleção Brasileira foi bem positivo. A gente se vê. Até lá.